E aí galerinha, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim! Eu estou aqui para estar mostrando para vocês mais um vídeo no canal Meliponários Aminato. Isso aí galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim. E hoje nós aqui no canal vamos fazer um vídeo de tão quanto importantes são as nossas abelhinhas, tá? Para que ela serve e qual a importância dela para a natureza? Isso aí, como vocês sabem ou não sabem, elas são muito importantes na polinização, tá? Dos frutos, dos legumes, flores, de tudo, de tudo, passam tudo por elas, tá? Sem elas não tem polinização e não tem frutos. Então eu vou estar mostrando aqui, é importante ter no próprio quintal da gente, tá? Que elas polinizam as florzinhas, né? Olha o nosso pé de limão no nosso quintal, né João? O nosso pé de limão está carregado, está cheio de cachos aí, ó, com dois, três, quatro limões. É isso aí, ó o Alvin aí, ó. O Alvin é o mascote, galera. Hoje o Alvin vai estar participando desse vídeo aí, ó. Eles gostam muito de morder, de ficar roendo aí o pé de limão aí, ó. Se você deixar ele inteiro, ele deixa só rompado o pé de limão. Você não pode deixar ele aqui, né? Põe só de vez em quando, tá? Se não, eles tiram o limão todos aí, eles debuem esse pé de limão no nosso. Então, galera, mostrando pra vocês, ó. Tô compartilhando esse vídeo pra vocês, tá? De como que tá bonito. O nosso pé de limão aí, ó. Olha aqui, galera. Olha a penca do limão. Cinco limão na penca, galera. Olha que coisa mais linda. Olha isso. Que coisa linda. E quanto é importante as nossas abelhinhas, né? E pra tá polinizando... E os limões aí tão começando a crescer agora aí, ó. Tem um pequenininho que foram acabados de ir nascendo aí, crescendo. E já tem os maiores. Olha isso. E já tão quase bons, já parecem arrancados aí, tá? Fazendo uma saladinha. Em todos os lugares aqui, ó. Das penca do pé de limão, tem limão. Olha aqui. Porque elas... As jataís não saem daqui, galera. Das florzinhas. E elas polinizam. Acabam polinizando o pé, tá? E não faia, não. Se não tiver a polinização das abelhinhas, as florzinhas... As flores caem, tá? Olha aí, ó. Que bacana. E quando dá época de florada, galera? Enche de jataí. Fica tudo aí rodeando aí nas florzinhas. E polinizando de uma pra outra aí. E daí esse é o resultado que dá. Muitos limões aí. Esse é o resultado. Olha que coisa linda. Resultado top, show. Olha o limãozão top. Né, João? Pronto pra nós estar utilizando ele aí. Vai estar sendo retirado aí. Orgânico, né? Do nosso próprio quintal, galera. Olha aqui, ó. Olha o nosso camarão, galera. A quantidade de flores. O nosso camarão amarelo. Saiam um pouco mais depois, assim, do horário agora, tá? Porque tá um pouco mais frio agora. Olha aí que bacana. Que top que tá. Olha que top que tá o nosso camarão. Olha aqui, ó. Olha a Jade aí, galera. Mansa, ó. Mansinha. Olha aí, que top. O ring neck, galera. Nosso ring neck, nosso mascote do meliponário. Né, João? Olha aí, ó. O verdinho. Não pode deixar ele no pé de limão aqui, galera. Senão ele arranca todos esses limão aí. Ela acaba com tudo. E aí, ó. Que bacana. Esse é um compartilhamento nosso que estamos fazendo. Do nosso pé de limão, do nosso próprio quintal, né, João? Do nosso meliponário. Esse é o resultado, tá? Olha aí nossas abelhinhas, ó. Nossa mandaguari tá todo vapor hoje cedo aqui, ó. Olha aí, ó. Chegando, cheguei de pó, velho. Isso aí. Vou tá mostrando aqui um... Uma florzinha que nós plantamos aqui fora. Vamos lá, João? Vamos lá, mostrar lá. Galera, voltando aqui, ó. Em frente da nossa casa. Olha o que nós fizemos, né? Colocamos dois pneus, João, né? Enchemos de terra aí, galera, ó. E colocamos umas sementinhas aí, galera. Que nasceu essas plantas aí, ó. Essa flor da Cosmos. Essa é a Cosmos, galera, ó. Olha que linda que tá. Começou das flores. Olha as mirinhas aí, ó. Como vocês podem ver, ó. Vai entrar o inverno e vamos ter algumas flores já no inverno, tá? É muito importante tá plantando aí, tá? Olha essa flor que maravilha, ó. Ela é muito boa de forma. Vocês podem tá vendo aí elas aí, ó. É. Aí, ó, galera. Que top. Olha aí essa outra laranjinha também top. Nesse daqui, né, pegamos uma sementinha do nosso amigo aí, do André. Ele deu pra nós essa semente. É muito fácil. É só colocar ela aí. Ela nasce muito facilmente, tá? Durante aqui, agora, na hora que fechar essa flor aqui, vai formar as sementes dela, tá? Ficar. Elas vão secar. É só tá retirando aqui. Então você tá pegando e colocando ali na terra e regar bem ela. Aí nós vamos tá tendo nossas próprias sementes pra tá aumentando as flores aqui e plantando em todos os lugares aqui do nosso, frente da nossa casa, tá? Bacana. Olha aí esse outro aqui também, João. No pneu, ó. Super fácil. Sempre tá regando, né? Pra tá... Molhando bastante. Molhando ela pra ela tá pegando rapidamente. Que top, ó. Que bacana aí a mirindro oriana aí, ó. Arrancando um pólen aí, ó. Que bacana. Esse é o cosmos aí, galera. Temos outra plantação aqui. Vamos mostrar aqui, João. Temos muita... Aqui o cosmos que nós plantamos aqui também, ó. Plantamos aqui também, ó, tá? Olha aqui. Esse daí tá começando aí, ó. Tá vendo aí, ó. Agora que ele tá crescendo, tá? Tá começando crescendo. Daí tem que tá molhando bastante ele. Fizemos uma boa de uma plantada aqui dela aqui do cosmos, galera. Vamos mostrar o outro link também que nós colocamos, né, João? Nossas árvores aí, ó. Todas lindas aí. É que agora é grande, ó. Olha aqui também, galera. Olha aí. Aqui também, ó, o cosmos. Aqui também vai dar flor já, João, também, ó. Já tá nascendo ali, ó. Os botões aí, ó. Vai dar bastante, ó. Olha aí. Olha esse botão. Vai dar bastante, ó. Beleza? Quando começar a abrir, vai encher de abelha aí, ó. É. Isso aí é importante. Temos que tá plantando, né? Sempre plantando também. Quem gosta de abelhas tem que gostar de plantar, né? Tem que plantar aí para suas próprias abelhas e para a natureza também, galera. Com certeza. Vai tá ajudando aí para... Tá indo para frente. Isso aí, galera. Então, vamos lá. Vamos lá no limão de novo, João. Tá lá. Então, galera. Olha aí. O João Gabriel com o Alve Ajade aí. Ele quer aparecer no nosso canal, né, filhão? Tá aparecendo no nosso vídeo aqui. Dá um oi e um joia para a galera. Tudo bem com vocês? Sim. Fala para a galera. Tudo bem, galera? Tudo bem, galera. Tudo bem. Então, galera. O Alve Ajade. Vamos estar finalizando esse vídeo aqui, tá? Mais um videozinho aí para vocês, galera. Mostrando aqui, ó. Nosso quintal. Isso. Olha aí, galera. A importância das nossas abelhas aí, tá? O compartilhamento aí, ó. Dos nossos limões. Show de bola. Nosso pequeno limão aqui no nosso quintal. Muito chique os nossos limões. Olha as quantidades, né, João? Chique. Tem muitos. Isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. É mais um vídeo aí para vocês compartilhando aí a polinização das nossas abelhinhas. São muito importantes na nossa vida, tá? Então, é isso aí. Aí, galera. É mais um vídeo que a gente compartilhou e mostrou para vocês aí. Então, se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Você que não é inscrito, se inscreve e ative o sininho para você receber todas as notificações que isso vai ajudar muito a gente. E deixe seu comentário sobre o que você achou o vídeo. É isso aí, galera. Ficam todos com Deus. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo aí. Um abraço a todos. Valeu! Valeu!